E aí, beleza? Aqui quem tá falando é o Temível Jamal. Então, eu vou ensinar hoje como é que se faz Rock From, né? É Rock From, tá no título, tá no título, vai! Essa daqui é a Rock From, a primeira não é, a primeira é a Rock Back. Talizão! Essa aqui é! Jamal! A primeira coisa que você tem que saber é Rock'n'Roll. Espera aí, você deve estar se perguntando o que é Rock'n'Roll. Vai caralho, mostra o Rock'n'Roll. É uma mistura de Rock'n'Roll. Assim, ó! Isso, você tem que fazer isso assim, ó! A segunda coisa que você tem que saber é bater a batida de front aqui, tá? Beleza? Assim que se faz, ó! É só virar ou dá um olho? É só virar! Ele tá me ensinando isso aí! Ó! O ideal pra quando você fazer isso é levantar a frente do instante. Assim! Que nem eu fiz! Mostra aí no replay! Não! 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 A terceira coisa que você tem que saber é Layback. Fica aqui e fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Rola a musiquinha. Aí você coloca no chão e vir. Aí depois você tem o saldo do seu amigo. Aí quando você junta tudo isso que eu falei, se transforma nessa maravilha. Aí você pega tudo isso que eu ensinei, aí você transforma tudo isso em uma manobra só. Ah! Um conselho! Tem uma pessoa pra te ajudar. Tchau!